Uma informação importante, porque o governo federal anunciou hoje, portanto, quarta-feira, dia 5 de janeiro, depois de muita discussão, depois de audiência pública, de até uma certa polêmica em relação à dose para vacina de crianças de entre 5 e 11 anos, mas o Ministério da Saúde confirmou que as crianças poderão ser vacinadas, inclusive contra a Covid-19. As primeiras doses de vacinas contra a doença para essa faixa etária de 5 a 11 anos, deverão chegar no Brasil no dia 13 de janeiro. E está prevista uma remessa de 1 milhão e 200 mil doses do imunizante da Pfizer, que até o momento, criança entre 5 e 11 anos, somente as doses da vacina da Pfizer, que é o único que foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E há, é claro, também uma certa discussão em torno desse tema e o governo do estado de São Paulo, por exemplo, anunciou hoje um plano de imunização e diz que está tudo pronto já para começar a vacinação para esse público, ou seja, as crianças entre 5 e 11 anos. O secretário executivo da área do programa de imunização do estado, o Eduardo Ribeiro, falou sobre o assunto e é o que você e eu, nós vamos ver agora. A estrutura do estado de São Paulo está pronta para a vacinação das crianças desde o dia 16 de dezembro, dia em que a Anvisa autorizou o imunizante da Pfizer a ser aplicado nesta população. Nós já contamos, portanto, com 4 milhões e 500 mil seringas e agulhas de 1 ml em distribuição para todos os 645 municípios, lembrando que esta é uma seringa e uma agulha específica para a vacinação deste público infantil, ao mesmo tempo que já estamos em processo de aquisição de mais 4 milhões e 500 mil seringas e agulhas, a fim de cobrir o ciclo vacinal completo desta população.